Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos em mais um bate-papo. Hoje nós estamos com o professor Cássio Moreira. Eu vou falar um pouquinho para vocês, meu convidado de hoje. Nós estamos ao vivo pelo programa Conexão Trabalhista no YouTube, pelo canal Carolina Angelelli no Facebook e também pela página do PDT Piracicaba. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu convidado de hoje. Estou falando com o Gaúcho, um servidor público, um professor de universidade. O professor Cássio, ele é economista e professor, pós-doutor em História e História Política pela UFF. O que é UFF, professor Cássio? O doutorado em Economia pela URGS e o pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Ah, Universidade Federal. Ele é autor do livro também, O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. O professor Cássio, ele também tem um canal no YouTube, onde ele conversa com convidados especiais sobre diversos temas e o canal se chama Conversas e Café. Eu vou pedir para o professor Cássio se apresentar para vocês, enquanto eu estou distribuindo alguns links, inclusive para você mesmo, professor. Já vou te enviar o link, tá? Professor, boa tarde. Obrigada pelo convite. Faça a gentileza de se apresentar para quem está acompanhando a gente. Boa tarde para quem está nos assistindo agora ao vivo, assim como boa noite e bom dia, porque como esse vídeo vai ficar gravado, muitas pessoas vão assistir ele em vários turnos diferentes, né? Bom, como a Carolina já me apresentou, eu me chamo Cássio, Cássio Moreira, sou professor de economia, mas com ênfase macroeconomia e economia brasileira, e a minha especialidade é muito estudar projetos, né? História econômica e projetos. Tanto que a minha tese de doutorado deu origem ao livro Projetos de Nação do Governo João Goulart, publicado pela editora Sulina, né? E nesse livro ele pesquisava se havia um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil no governo de Angu, e se houvesse, qual seria ele, né? E de fato, a pesquisa detectou que havia um projeto conectado de desenvolvimento e que esse projeto, ele era um projeto capitalista, ou seja, ele procurava trazer reformas no capitalismo para fazer com que o capitalismo no Brasil se tornasse mais desenvolvido e com isso contribuísse também com o desenvolvimento socioeconômico do país. E no livro também aborda principalmente a questão das reformas de base do governo Jango, bastante diferente das que estão sendo feitas atualmente. Professor Cássio, obrigada pelo convite. A gente bateu um papo antes da gente entrar ao vivo, pessoal, e nós dividimos em três etapas diferentes e três momentos diferentes. Professor, fique à vontade para falar com o nosso público. Eu sei que você também quer receber o link, o pessoal que está acompanhando a gente, eu também estou distribuindo o link em várias redes sociais, e esse programa vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, Conexão Trabalhista, vai ficar gravado na minha página pessoal, carolinaangeleli.piracicaba, fica gravado também na minha página, na página do partido, PDT Piracicaba, tracinho Piraciro, e o professor Cássio também está compartilhando simultaneamente. Quero agradecer a todos que nesse sábado à tarde estão aqui com a gente, é um tema muito importante, professor Cássio, eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, pessoal, e ele fez recentemente um bate-papo organizado, uma série de conferências, videoconferências organizado pela Fundação Leonel Brizola, eu achei muito interessante a abordagem que o professor trouxe, muito oportuna para o nosso momento. O professor que escreveu um livro sobre o projeto de nação do governo João Goulart, o nosso presidente, que teve o governo interrompido pela ditadura militar, e o professor Cássio, ele fez um mapeamento de todos os discursos do Jango, o posicionamento, as palavras que o Jango mais repetia durante o discurso, e para todos nós que temos essa ideologia partidária, que temos saudades de grandes estadistas preocupados com a nação, sem dúvida nenhuma, é um bate-papo muito oportuno para a gente construir no momento, e eu já fiz o convite para o professor Cássio, eu sei que ele é muito ocupado, está com a gente numa disponibilidade imensa no sábado à tarde, que além de toda a construção que ele tem, ideológica e acadêmica dele, um constante estudo, o professor vive constantemente estudando, ele também é professor universitário, redator de vários livros e artigos, para nós é uma imensa honra, professor, você estar com a gente aqui nesse sábado à tarde, sei que poderia estar com a sua família, desfrutando um pouquinho de lazer, obrigada novamente, pode ficar à vontade para falar o quanto você quiser com a gente. Muito obrigado, eu agradeço também a todos aí do município de Piracicaba, eu acho que você já está começando a fazer uma grande ação, Carolina, porque é no campo das ideias que a gente discute o futuro, ideias e ações são as coisas que movimentam, e hoje então a gente vai falar um pouquinho de futuro, porque um projeto não é uma coisa feita da noite para o dia, então a minha fala vai estar distribuída em três partes, primeiro a gente vai falar um pouquinho de passado, principalmente com a questão até lá da época do governo Jango, algumas propostas, etc., depois falaremos um pouquinho de presente e futuro, sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento, e por fim falaremos mais focado sobre a necessidade também de projetos municipais de desenvolvimento, e aí o foco vai ser exclusivo na questão municipal. Bom, primeiramente, um projeto é diferente de um plano, um plano pode ser aplicado, por exemplo, o plano real foi aplicado no sentido de tentar combater a inflação, de trazer estabilidade econômica, e um projeto é uma coisa mais longa, que o projeto visa responder a seguinte pergunta, como é que nós nos imaginamos daqui a 50 anos como país? O que queremos para o nosso país? Bom, como o projeto acaba sendo muito antagônico com o neoliberalismo, porque o próprio neoliberalismo prega que o Estado não deve intervir na economia, e as livres forças de mercado, na minha opinião é uma utopia, porque essas livres forças de mercado não acabam sendo amarradas, presas a oligopólios, e do poder financeiro e econômico, então elas não são livres, nunca foram livres, mas vamos, na teoria liberal, econômica, essas livres forças de mercado acabariam trazendo um aumento na eficiência, na produtividade, etc., e todos ganhariam. Eu sempre me lembro daquele filme Uma Mente Brilhante, com o economista Nash, que é um dos caras que criou a chamada Teoria dos Jogos, e o Nash dá um exemplo lá, ele está num bar, e ele fica interessado numa menina, e conversando com os amigos dele, ele chegou à conclusão que se todos chegassem nela ao mesmo tempo, ela ia ficar assustada, e provavelmente não ia querer conhecer ninguém. E é assim que eu vejo, então, o neoliberalismo, ou seja, essas livres forças de mercado, elas acabam não contribuindo se elas não tiverem um órgão maior que seja o organizador da sociedade junto com o mercado. Notem que eu não defendo políticas estatizantes, socialistas, etc., isso já provaram que não tiveram resultado, até porque o socialismo feria o que o Marx sempre defendia, que era a liberdade, né, e as experiências socialistas que a gente teve sempre foram experiências que restringiam a liberdade das pessoas, e a liberdade é um dos maiores bens que as pessoas têm. Mas também o Estado mínimo acaba sendo infrutífero, porque ele está a serviço de uma classe, de um segmento de 0,1% dos mais ricos da população, e essa ideologia, então, acaba meio que tentando ser construída para assegurar essa enorme desigualdade de riqueza, onde uma pequena parcela da população detém mais renda do que milhões e milhões de pessoas somadas juntas. Então, o que a gente defende aqui não é um Estado máximo e nem um Estado mínimo, mas um Estado necessário. Bom, dentro do Estado necessário, é importante o setor privado, assim como também é extremamente importante o Estado. Eu gosto muito de uma analogia que um dos teóricos do trabalhismo brasileiro, chamado Alberto Pasqualini, que é a leitura obrigatória de qualquer pessoa que fale em projeto nacional de desenvolvimento, o Pasqualini falava que... Ele fazia uma analogia onde o Estado era o cérebro e a iniciativa privada, enfim, era o resto do corpo humano. Eu gosto de uma outra metáfora, uma outra analogia que eu faço, que é como se o Estado fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Notem que uma locomotiva sem vagão não é nada, assim como vagões sem uma locomotiva também não é nada. Então, o Estado passa a ter um papel fundamental, preponderante no que tange a um projeto de desenvolvimento. Usando uma outra metáfora, até porque tinha um cara que há mais de 2.020 anos usava muito isso para ensinar, usava metáforas, projeto nacional de desenvolvimento é como se fosse uma estrada. E os municípios são os carros que estão andando nessa estrada. Notem que a estrada, ela dá a direção, ela dá o caminho. E quem executa esse caminho vão ser o quê? Os municípios, as empresas, as pessoas, os estados, enfim. Mas, se esses municípios não tiverem uma estrada clara, eles acabam ficando perdidos. Então, o município tem que estar dentro da concepção de um projeto nacional de desenvolvimento, se adequar a ele e se adaptar a ele com as suas peculiaridades que cada município tem. Bom, então, o nosso país tem uma idade muito parecida com a idade dos Estados Unidos. Embora diversos fatores fizeram com que o país fosse bastante diferente no sentido de desempenho econômico. Por um tempo da nossa história, especialmente quando o Estado era um Estado desenvolvimentista, seja o nacional desenvolvimentismo do governo Vargas, Goulart, assim como o desenvolvimentismo associado, dependente dos militares, com exceção do Geisel, que eu tenho um artigo que sustenta que o Geisel também foi um governo nacional, foi uma tentativa de retomada desse nacional desenvolvimentismo. Mas, nesses períodos desenvolvimentistas, o Brasil, inclusive, cresceu mais do que os Estados Unidos, mais do que a China, em diversos momentos. Claro que tem outras coisas que afetam, a própria questão, que quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles viviam ali a sua nova pátria, já os portugueses chegaram aqui com um projeto colonial, no sentido de explorar e tirar coisas do Brasil para a sua matriz, para a matriz, Portugal. Então, as próprias capitanias hereditárias que vão contribuir pelo grande latifúndio do Brasil, assim como também o nosso país ser um dos últimos, e isso é uma coisa vergonhosa, um dos últimos países a abolir a escravidão. Pessoas eram escravizadas só porque tinham uma cor de pele diferente e acabaram sendo libertas com uma mão na frente e outra atrás. E isso explica um pouco a própria política de cotas raciais, porque o Brasil tem um déficit histórico, porque essas pessoas foram libertas sem saber escrever, sem aprender a ler, enfim. E aí isso dá um pouco da nossa origem, da nossa imensa desigualdade, que no Brasil acabamos tendo uma elite mais branca, em fruto desse processo histórico desde o período da escravidão. Bom, até a época, talvez Dom Pedro tivesse um projeto do país, enfim, mas no período republicano, nós vivemos um período da chamada política do café com leite, que não havia um projeto nacional, mas um projeto das oligarquias cafeeiras, que era qual? Era enriquecer. E não havia um projeto nacional para o país. Vai ser só a partir da ascensão de Vargas, em 1930, que o Brasil começa a ganhar cara de um projeto de país. Por meio de... O Vargas era uma figura muito... única, né? Tu tem o período revolucionário, tu tem o período provisório, tu tem o período condicional, tu tem o período ditatorial, tu tem o período democrático, e tu tem o período de mito. O Vargas, sim, dá para dizer que é um verdadeiro mito, porque as ideias dele eram baseadas nos interesses nacionais, né? Um projeto nacional que tentava promover o quê? Empresas nacionais e brasileiras, o Estado brasileiro, estatais e brasileiras, e tentar cuidar muito com a questão das entregas das riquezas para corporações internacionais, o que, na minha opinião, é impossível ser nacionalista se tu acaba defendendo os interesses de outro país ao invés de defender os seus próprios interesses. Portanto, o Getúlio teve um projeto de país, o projeto, né, está no meu livro, inclusive, se vocês estão olhando aqui na frente, enfim, aqui em cima, né, vocês estão vendo o projeto de nação do governo de Angular, o primeiro capítulo eu mostro qual era esse projeto do Vargas, e o Jango, quando assume, graças à campanha da legalidade, pelo seu, então, cunhado, Leonel Brizola, ele acaba assumindo a presidência, embora, no período, a Constituição é mudada para parlamentarismo, né, ele acaba assumindo, e quando ele retoma esses poderes de presidente, por meio de um plebiscito em janeiro de 63, que, na verdade, se veio em 65, e com a habilidade política ele consegue adiantar, ele começa a mostrar qual era esse projeto, e isso está muito claro na mensagem ao Congresso de 1963, que é a principal fonte primária do meu livro. Lá ele mostra qual seria esse projeto de desenvolvimento, onde teriam reformas estruturais bastante importantes. Basicamente, duas seriam, dois tipos de reformas. As reformas mais de caráter estruturante e processuais. Por exemplo, reforma política, tentar trazer uma maior participação da população no processo decisório, reforma educacional, reforma administrativa, no sentido, não essa que está aí, de enfraquecimento do setor público, mas era uma reforma administrativa no sentido de fortalecer o serviço público por meio de profissionais mais qualificados, menos ingerência política, etc. Reforma agrária, tentar resolver esse velho problema desde a época das capitanias hereditárias. Reforma bancária, o Jango já propunha a criação do Banco Central, o fortalecimento do sistema financeiro nacional, e depois os governos militares acabaram fazendo de forma diferente um pouco. Reforma tributária, que seria talvez a mais importante, junto com a reforma política das reformas que o Brasil precisa, uma reforma tributária que mude o sistema regressivo para progressis, para mais progressivo. por fim, essas eram algumas das reformas que o Jango propunha, e por ele acabar mexendo em muitos interesses ao mesmo tempo, ele acabou sendo derrubado com a desculpa que era uma ameaça comunista, e o Jango nunca foi comunista, ele sim defendia um Brasil capitalista. Bom, os Estados Unidos teve a sorte, na minha opinião, de ter um dos maiores estadistas que o Brasil, que o mundo já teve, que os Estados Unidos já teve, e o mundo, que foi o presidente Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt, o criador do New Deal, que ele atribui, que tem até a participação e a inspiração do próprio Getúlio na criação do New Deal. E o New Deal vai ser uma política, eu atribuo, embora nos Estados Unidos não se fale em trabalhismo, ao contrário da Inglaterra, mas eu atribuo o Franklin Roosevelt um dos maiores trabalhistas que o mundo já teve. Isso é um trabalhismo diferente, lá nos Estados Unidos, embora vocês não vão encontrar esse termo trabalhista para o Roosevelt, eu estou falando quase que em primeira mão isso, o Roosevelt era um governo trabalhista, na minha opinião, de cunho mais keynesiano, e essas políticas que o Keynes acabou sistematizando na teoria geral do emprego do júri da moeda publicado em 1926, o Roosevelt adianta essas políticas, assim como o Getúlio estava fazendo aqui. Bom, então, esses períodos mostraram estadistas que tinham projetos para os seus países, e um projeto nunca pode ser visto no curto prazo, um projeto é uma coisa de longo prazo, e para um projeto dar certo, é extremamente importante você ter um parlamento mais progressista também, então as pessoas quando escolhem um projeto para liderar o seu executivo, elas têm que estar muito de olho também na escolha de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que vão dar sustentação e não vão inibir esse projeto, porque senão a dificuldade de implementar esse projeto é muito maior. Então, recentemente, o Ciro tem batido muito na tecla da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, ele lançou um livro chamado Projeto Nacional, O Dever da Esperança, e esse livro acaba fazendo, ele é uma continuação desse projeto nacional do Jango, ou seja, o Ciro, então, tenta atualizar uma parte desse projeto, contribuição do Mangabeira Unger, enfim, mas as ideias principais ali estão escritas pelo Ciro, trazendo muito essa questão da inovação tecnológica, da complexidade industrial que existe nos países, numa indústria já 4.0, uma indústria, uma quarta revolução industrial, tecnológica, baseada principalmente no conhecimento e na informação. Então, o Ciro, ele tenta atualizar o nacional desenvolvimentismo dentro de um contexto de globalização. Eu, inclusive, no meu canal, lá, o Conversas de Café, eu estou meio que explicando o livro, já fiz isso com um livro de economia, agora eu estou fazendo isso nesse livro, quem sabe, já tem isso no meu livro Projeto Nação do Governo do Mangular, então, o meu canal, além de ter entrevistas, ele também procura trazer alguns livros e sistematizá-los, por meio de resumos e explicações. Então, esse projeto nacional, ele é um projeto que é um projeto de longo prazo, ou seja, as ideias contidas ali não vão ser implementadas num mandato de quatro anos, talvez nem de oito, mas as bases, as diretrizes, ou seja, a direção da estrada, usando aquela metáfora que eu usei lá no começo, a construção da estrada, a direção que aquela estrada vai tomar, pode ser feita em quatro anos, pode ser feita em oito anos, desde que você tenha um congresso que mantenha essa estrada nessa direção, porque não adianta ter um congresso avesso a esse projeto, porque o governo vai construir, o próximo governo muda, o congresso mantém conservador e isso acaba sendo modificado, que são uma das principais críticas que o Ciro faz aos governos do PT. Os governos do PT se preocuparam muito com o executivo e, enfim, e acabaram não institucionalizando muitas das coisas que a mudança de governo não acabaria enfraquecendo, porque não houve reformas estruturais nesses períodos, embora houve uma política de inclusão social bastante importante, mas essas políticas acabaram não sendo enraizadas dentro do Estado brasileiro, podendo ser modificadas e acabadas. Então, o projeto nacional, o Ciro traz muito essa ideia que esse projeto nacional, um projeto nacional e aí transcrevendo as palavras de um cara chamado Álvaro Vieira Pinto, que até tem um livro aqui, mas não está a mão para eu pegar na minha biblioteca, ele fala que um projeto nacional tem que ser antecedido por uma ideologia nacional do desenvolvimento e uma ideologia nacional do desenvolvimento tem que ser uma ideologia de massas, quanto mais as pessoas e por isso que na minha opinião esse livro ele tem um caráter muito importante porque tu começa a ver uma gurizada cada vez mais discutindo o projeto nacional de desenvolvimento, entendendo o que é projeto nacional, brigando por um projeto nacional. Talvez esse seja um dos assuntos que deveria estar na campanha de 2018, mas a gente ficou com um monte de besteira sendo discutida e o principal acabou sendo jogado para esse canteio. É a mesma tática dos mágicos, quando o mágico vai fazer um truque ele te distrai com uma coisa para poder fazer o truque que tu não perceba. É isso que acontece no país. As pessoas são distraídas com besteiras, comunismo é uma das maiores besteiras, comunismo foi um sistema econômico que nunca existiu talvez na época primitiva porque o comunismo parte na ideia de supressão do Estado e os meios de produção pertenceriam ao coletivo. Então a gente nunca teve comunismo no mundo. A gente teve tentativas de socialismo ainda muito mal elaboradas e modificadas com as ideias que o Marx tinha e que restringiu a liberdade. E o capitalismo acabou provando ser um sistema que gera muito mais riqueza. Ele é infinitamente mais eficiente no que tange a geração de riqueza. Mas ele tem um problema. Assim como ele é muito mais eficiente no que tange a geração de riqueza, ele também é uma máquina de geração de desigualdade social. E por isso que o Estado o mercado para gerar riqueza e o Estado para distribuí-la. E a partir do momento que querem acabar com o Estado vocês querem essas pessoas que querem acabar com o Estado diminuir o Estado elas querem promover uma economia em países com desigualdade socioeconômica cada vez maior porque a iniciativa privada ela não vai distribuir essa renda de forma mais igualitária embora as pessoas são diferentes e têm capacidades diferentes e é justo que elas tenham pelos seus méritos resultados diferentes. Mas quando se fala em igualdade de oportunidades meritocracia no Brasil se pega uma criança que estudou nos melhores colégios particulares fez curso de inglês isso tem acesso a todas as tecnologias e coloca para competir em pé de igualdade uma criança criada numa favela que muitas vezes não estudou não conseguiu nem aprender matemática e português direito e aí ó vocês são iguais isso não é meritocracia meritocracia vai acontecer no dia que o filho do rico estudar na mesma escola do pobre escolas públicas gratuitas de qualidade onde todos vão estudar então a partir do momento que você tem uma educação que acaba contribuindo para formações diferentes você nunca vai ter uma igualdade de oportunidades então já dá uma pista que qualquer projeto nacional de desenvolvimento passa pela educação e não basta ter apenas dinheiro tem que ter projetos que possam levar as pessoas às suas melhores capacidades e aproveitá-las em prol de um projeto nacional bom era importante eu fazer esses comentários mais de cunho macroeconômico porque eles são elementos eles são ingredientes nesse nesse arcabouço institucional que dá condições para executar um projeto nacional de desenvolvimento bom eu comentei que o projeto nacional ele é a estrada então os municípios vão ser os veículos os automóveis alguns os estados os caminhões por exemplo só para fazer uma analogia que vão estar trilhando esse caminho do desenvolvimento do projeto de desenvolvimento bom o município ele é o menor ente federativo né onde é formado os estados os municípios e a união e tem suas diferenças e suas semelhanças embora o município ele tenha autonomia ele não tem soberania a soberania é da união então no que tange a implementar um new deal um projeto mais global isso é restrito a união porque é ela que vai ter as condições de criar essa estrada agora new deal mini new deals né mini projetos dentro da autonomia que os municípios tem podem ser elaborados sim né e aí então é isso que a gente vai falar agora um pouco nos próximos na metade da live em diante se tiver alguma pergunta em relação a esses temas que eu falei agora se quiser descolocar é bom porque aí eu entro no outro assunto e professor até o presente momento muitas pessoas entrando em contato para dar parabéns pela escolha do tema mas dúvida não surgiu nenhuma até o momento essas lives Carolina elas são muito mais no sentido de as pessoas assistem depois né sabe que um dos piores momentos para se fazer live é na sexta e no sábado as pessoas estão enfim fazendo outras coisas mas essa essa mensagem que a gente está passando aqui ela com certeza ela vai ser assistida por quem realmente se interessa pelo bem coletivo né do nosso país se surgir alguma pergunta pode colocar não tem problema nenhum então a gente vai começar a falar professor se você achar que no final quiser disponibilizar o e-mail às vezes pode surgir alguma dúvida algum internauta quer entrar em contato direto com você ou a gente pode colocar no finalzinho com a tua permissão eu vou compartilhar esse vídeo também lá no meu YouTube e aí o pessoal mais ligado a São Paulo pode comentar no teu canal tal que eu me marca que eu respondo assim como o pessoal mais do meu estado ou outros lugares também quiserem vai estar disponível no meu canal então vamos lá vamos falar um pouquinho agora sobre projeto municipal de desenvolvimento esses dias num grupo no WhatsApp a pessoa sugeriu a sigla PMD né que acaba sendo essa sigla de projeto municipal de desenvolvimento então vamos falar sobre ela vamos ver se eu consigo colocar aqui eu vou isso é um aplicativo que eu uso ele é gratuito mas a versão tem a versão paga também é para fazer mapas mentais inclusive eu acho deixa eu tentar só voltar aqui dá para está enxergando sim está ótimo está dando para ver bem se tu quiseres de repente me colocar num pedacinho do lado deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo peraí não 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 eu tento ver aqui sim bom é deixa eu só tentar ver se eu consigo bom projeto municipal de desenvolvimento tá nota que um projeto municipal de desenvolvimento quando eu falo estado eu estou falando nesse caso o município tá porque a gente está focado mais na questão claro que se tu tem um estado um governador e um presidente da república que esteja alinhado a um projeto nacional de desenvolvimento todas as ações do município vão ser extremamente facilitadas porque elas vão estar nessa mesma estrada agora se daqui a pouco tu tem um projeto municipal de desenvolvimento e o estado ou a própria união tá querendo construir não quer construir as estradas a estrada pra aquela direção o município ele tem condições de avançar mas tem a sua capacidade de avançar mais delimitada porque ele acaba não estando nessa mesma estrada que o país que o estado está então a minha ideia aqui é falar de algumas coisas importantes em relação ao projeto municipal de desenvolvimento bom notem que o objetivo maior é qual? é o desenvolvimento econômico desenvolvimento econômico não é a mesma coisa que crescimento econômico o crescimento econômico de repente eu vou colocar o crescimento o crescimento econômico ele é uma variável mais quantitativa enquanto o desenvolvimento econômico é uma variável mais qualitativa um dos indicadores que mensura o crescimento econômico é o PIB e o chamado PIB per capita que é a construção de riqueza o PIB dividido pela população muitas vezes é um indicador falso de desenvolvimento imagine a seguinte situação tu tem um país por exemplo o Kuwait ou outro país qualquer onde tu tem petróleo então os shakes do petróleo detêm muita tecnologia desculpe detêm muito dinheiro pela pela exportação de petróleo só que na hora que tu pega esse PIB e divide pela população dá um PIB per capita altíssimo só que grande parte da população não tem nada de dinheiro porque esse dinheiro está concentrado em uma pequena parcela está me escutando então assim o PIB ele é uma variável quantitativa já o desenvolvimento econômico é uma variável qualitativa o desenvolvimento econômico ele pressupõe é deixa eu só passar aqui eu estou indo um pouquinho diferente da ordem do mapa mental mas enfim depois eu coloco é o deixa eu sair daqui peraí só um pouquinho peraí eu vou fazer outra coisa para poder facilitar aqui quando a gente faz as coisas ao vivo é assim né mas é bom assim quebra um pouco o gelo o internauta também fica mais familiarizado com a gente também né e se tiver alguma pergunta como eu te falei pode já está surgindo aqui alguma questão maravilha maravilha porque essas essas perguntas geralmente são bastante gratificantes deixa eu tentar colocar o mapa aqui tentei agora eu vou compartilhar a foto então assim como eu estava comentando o crescimento e desenvolvimento econômico não são não é a mesma coisa crescimento está mais ligado a variáveis quantitativas e desenvolvimento variáveis mais qualitativas tem como colocar para nós aí sim pronto então desenvolvimento econômico deixa eu tentar passar com o mouse porque eu acho que facilita de poder olhar aqui a gente faz tudo ao vivo está vendo o mouse aqui dá para enxergar estou mas do outro jeito que estava professor estava maior dava para ver melhor é que antes eu estava no aplicativo agora eu botei uma foto para poder mostrar todo o esquema entendeu se você quiser uma imagem ampla assim fica legal se você quiser que a gente leia os internautas leiam os quadradinhos aí no modo no modo paisagem fica mais fácil tá eu quiser colocar em paisagem de vez em quando compartilha e eu vou ler também eu vou estar explicando então projeto municipal de desenvolvimento visa o que o desenvolvimento socioeconômico do município correto o que é o desenvolvimento já que é uma variável qualitativa o principal indicador que mensura desenvolvimento socioeconômico é o IDH o índice de desenvolvimento humano a gente tem o IDH do município se tu achares aí depois tu pode compartilhar pesquisa o IBGE faz essa mensuração tu tem o IDH do município de Piracicaba por exemplo bom o IDH ele é um 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 ele tem um componente de renda ele tem um componente de saúde e um componente de educação então notem que um município vai se tornar desenvolvido quanto mais renda ele tiver para as pessoas e o segredo vai estar nessa distribuição de renda mais equinânime mais igualitária para acontecer não acontecer aquele negócio aquela aquela analogia que eu fiz com os países produtores de petróleo onde o shake tem bilhões e bilhões e a massa da população não tem nada na hora que tu divide o PIB pela população dá a impressão que todo mundo tem bastante e não então a renda saúde e educação como é que o município pode contribuir para a renda gerando empregos criando formas incentivando com que empreendedores locais etc gerem emprego gerem renda a iniciativa privada a parceria da iniciativa privada com o setor público saúde o município acaba tendo uma ligação direta com a questão de saúde e educação vocês sabem que a responsabilidade embora a união tenha sua coparticipação a principal responsabilidade do ensino fundamental é dos municípios o ensino médio é dos estados e o nível superior é da união e o grande a grande excelência na educação do Brasil é justamente no nível superior o nível municipal depende muito do município tem escolas municipais muito boas tem escolas municipais ruins médias e o grande gargalo é o nosso ensino médio porque os estados estão praticamente falidos muitos estão com problemas financeiros e as escolas estaduais cada vez mais precárias então vamos lá bom então o desenvolvimento o que pode ser feito pelo município incentivo a mini polos locais por exemplo vocês podem ter no município de Piracicaba uma determinada região uma determinada rua que vocês podem daqui a pouco montar incentivar com que ali abram determinadas lojas determinado segmento ou daqui a pouco uma rua 24 horas só naquela região que funcione enfim as pessoas vão é como se fosse mini shopping só que em vez de ser dentro do shopping em ruas isso acaba podendo ser claro que é mais difícil quando a cidade já está construída mas aos poucos tu pode começar a montar esses polos da saúde reunindo polos de informática polos industriais de serviços agronegócios enfim então incentivo a mini polos locais e ao empreendedorismo fazendo atividades desde lá dos colégios municipais que as crianças começam a aprender sobre empreendedorismo né plano de negócios feiras iniciativas para desenvolver produtos serviços etc que a criança já comece a lidar desde pequena com isso em relação a saúde até no meu canal tem um um ex orientando meu que criou um software muito bom que ele faz marcação de consultas para o município em vez das pessoas ficarem em fila para marcar consulta faz tudo num aplicativo para agendar consultas médicas e isso eliminar né então essa pandemia embora tenha sido uma está sendo uma tragédia ela tem algumas coisas que mudam paradigmas e cada vez mais essa questão do acesso das pessoas a informações de saúde atendimento médicos por aplicativos então essa questão da saúde ela envolve muito a tecnologia de tu poder disponibilizar isso acho que tu ia falar alguma coisa é eu queria depois professor o contato desse seu aluno para a gente conhecer esse aplicativo perfeito está lá no meu canal conversas e café é o Moisés ele a gente fez uma live e ele mostrou né esse aplicativo dele que é bastante inovador passo sim e tal o contato dele nessa live lá se não me engano eu acho que a entrevista número já são 18 entrevistas a gente tem mais duas para a semana que vem eu acho que a entrevista oito nove enfim tal número as entrevistas estão organizadas por número bom o crescimento é uma das variáveis extremamente importantes do desenvolvimento mas ter crescimento não significa que o município vai se desenvolver porque esse crescimento em vez de ele gerar distribuição de renda ele pode gerar concentração de renda que nem foi na época do milagre econômico do governo Médici onde o Brasil teve as mais altas taxas de crescimento do PIB e a concentração de renda só aumentou no país e a desigualdade só aumentou então o crescimento por si só ele não é ele é extremamente importante mas ele não é o único fator em termos macroeconômicos o que leva ao desenvolvimento é o que? a estabilidade monetária geração de emprego distribuição de renda equilíbrio das contas externas estabilidade monetária como o município é um ente mais restrito ele não tem soberania mas ele tem autonomia para fazer algumas coisas dentro da legislação da lei orgânica do município que tem que estar atrelada à constituição do estado que tem que estar atrelada à constituição da nação do país mas há algumas possibilidades então o crescimento de forma geral ele é influenciado basicamente por quatro variáveis recursos humanos a qualificação das pessoas esse tecido que o Ciro fala muito bem no livro e o Mangabeira Unger fala muito de uma inclusão produtivista as pessoas ser trabalhada a capacitação das pessoas a empregabilidade a criação enfim o empreendedorismo das pessoas então os recursos humanos recursos naturais que aí é muito peculiar de cada município alguns municípios tem recursos naturais de um tipo outro tem outro não tem enfim isso é são muito peculiares a formação de capital que é o acúmulo de dinheiro poupança e aí a iniciativa privada também tem o seu fator importante o empresário ele está daqui a pouco conectado com esse projeto o município trazer esse empresariado e mostrar que sendo elaborado um projeto municipal de desenvolvimento toda a sociedade vai ganhar os empresários vão ganhar mais dinheiro vão produzir mais vão vender mais vão ter uma mão de obra mais qualificada enfim e esses empresários eles começarem isso talvez seja um dos pontos mais estratégicos de um projeto municipal de desenvolvimento trazer o empresariado para essa visão de longo prazo infelizmente uma boa parte do nosso empresariado no Brasil tem uma tem uma miopia macroeconômica um exemplo disso é ser a favor de várias reformas que estão sendo feitas porque ele pensa no curto prazo realmente essas reformas vão fazer eu ganhar mais dinheiro no curto prazo agora a partir do momento que todo mundo começa a fazer essas reformas tu começa a diminuir a demanda tu começa a diminuir o poder aquisitivo das pessoas e no médio e longo prazo quem vai ser afetado vai ser esse mesmo empresário que é a favor dessas reformas microeconômicas que acabam sendo afetados no médio e longo prazo então essa conscientização do empresariado que eles têm um papel social é fundamental infelizmente muitos não têm essa visão social elas têm essa visão liberal individual egoísta de ganhar dinheiro com o seu negócio e só que não se percebe que tu está matando a galinha dos ovos de ouro no médio e longo prazo então formação de capital e principalmente nessa revolução tecnológica 4.0 industrial a quarta revolução industrial a tecnologia geração de tecnologia que é o que faz Carolina que a humanidade progrida notem a escrita a história começou com a com a escrita olha o importante de invenções tecnológicas que se transformaram em inovações tecnológicas e depois essas inovações foram difundidas na sociedade invenção é criar uma coisa que daqui a pouco não vai ser útil para ninguém agora a partir do momento que essa invenção se torna uma inovação e a inovação pode ser no produto ou no serviço a linha de montagem do Ford é uma inovação no processo desculpe inovação no produto ou no processo a linha de montagem foi uma inovação no processo a criação daqui a pouco do CD que substituiu o disco vinil por exemplo e agora não é nem mais CD MP3 agora é streaming aplicativos que tu ouve a música ou seja inovação no produto são essas inovações que vão fazer com que a sociedade numa visão mais chupiteriana vai alçar patamares de de crescimento então por isso que a inovação tecnológica tem que ser algo constantemente fomentado pela união pelos estados e pelo município bom a gente vai ver agora a quantidade de trabalho o controle controle desculpe controle da natalidade por exemplo se tu tem uma população que começa a crescer muito muito aquém das condições que o estado tem para manter esse padrão e melhorar vai afetar porque não adianta tu melhorar a qualidade de vida e melhorar emprego renda etc se a população começa a crescer de forma muito maior então conscientização no sentido das pessoas adotarem métodos contraceptivos enfim no sentido de ter um planejamento dos nascimentos das crianças enfim é uma coisa também estratégica no ponto de vista de impedir com que tenha um crescimento populacional muito mais forte a qualidade eu defendo há tempos uma velha defesa do Brizola que é a escola de turno integral onde as escolas municipais num turno vão ter conhecimento e no outro turno elas vão ter esporte e cultura conhecimento no sentido de gerar enfim aptidões profissionalizantes próprio conhecimento e cultura e esporte no sentido de socializar e também promover a cidadania melhor distribuição de terra e acesso a financiamento de tecnologia então o município tem que estar focado nisso principalmente na questão de financiamento de tecnologia incentivo a poupança e educação financeira isso lá nas escolas as crianças começarem a aprender a ter educação financeira que às vezes daqui a pouco teve um experimento uma vez que colocaram várias crianças e deram dinheiro para elas e que se elas não desculpe deram um doce e se elas não passassem duas semanas e não comessem esse doce quando elas voltassem elas iam ganhar mais um doce e aí se fez o experimento e uma boa parcela das crianças comeu o doce quando voltou não tinha mais o do outro doce porque ela tinha comido e algumas meio que não comeram o doce para ganhar o segundo doce e aí meio que acompanharam a vida profissional e mostrou dado significativo que aquelas pessoas que acabaram aquelas crianças que não comeram o doce pouparam elas acabaram tendo um desempenho profissional e de renda maior significativamente do que aquelas outras que compraram então isso é uma coisa que a gente trabalha desde a escola educação financeira as crianças começarem a aprender a poupar o seu dinheiro para comprar aquele brinquedo isso aquilo mesmo que daqui a pouco não consiga poupar nada daqui a pouco poupa um real por quantas crianças ficam poupando moedinha então isso começa a trazer um incentivo de educação financeira que acaba incentivando e no futuro contribuindo até para a inovação o empreendedorismo e a poupança do município ou seja tentar transformar uma cultura da inovação e do empreendedorismo no município daqui a pouco o município pode reunir as mulheres costuram os homens costuram enfim determinada tal vamos reunir essas pessoas e daqui a pouco o município incentivar com que elas criem uma cooperativa para fazer aquele serviço né então essa cultura da inovação e do empreendedorismo deve ser diária numa administração municipal dentro dos seus das suas possibilidades bom o município ele tem condições então e notem que cada município tem suas peculiaridades diferentes uma tem o setor primário que é a agricultura pecuária mais desenvolvidos o outro tem o setor secundário que é a indústria mais desenvolvidos o outro tem o setor terciário mais desenvolvidos e cada município vai ter que se adaptar com as suas naquilo que é mais competitivo e também com o que oferece com os recursos que acaba oferecendo mas notem que isso pode ser mudado daqui a pouco o município tem um foco terciário pode começar a ter um foco industrial ou primário enfim professor enquanto você dá uma dá uma dá uma lento para sua garganta eu quero te sugerir uma uma live com uma personalidade que a gente fez uma live interna para ajudar na nossa elaboração do nosso projeto aqui municipal vou te passar o contato de um senhor ele tem um banco comunitário que estimula moedas locais e ele começou do nada esse banco no Ceará e hoje ele tem 150 bancos esparramados pelo Brasil todo é um projeto super diferente inovador e eu brinquei com ele eu brinquei com o seu Joaquim eu falei que ele é uma flor de lótus porque ele começou esse banco num projeto num lixão para recuperar áreas vulneráveis e hoje esse projeto essa inovação de moeda local que estimula o comércio local uma moeda local é assim se esparramou pelo Brasil todos copiando a ideia do seu Joaquim eu vou passar para você o contato depois vai ser um prazer nota que tu trouxe uma outra questão extremamente importante a questão da sustentabilidade vocês se deram conta de quanto lixo a gente acumula porta fora todo dia é então isso já virou um assunto de primeira ordem né professor então assim em muitos municípios tem um incentivo muito precário nos que estange a separação do lixo e muitas vezes querendo com multa e não é com multa que tu vai conseguir fazer esses processos um ex-chefe meu dizia que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso a partir do momento que muitas pessoas começam a ver uma possibilidade de ganhar o seu sustento com isso e ter todo um arcabouço que dê sustentação para isso a gente tem um potencial enorme e que tem um impacto ambiental muito forte que é a questão da separação e da reciclagem que pode ser feito também muito bom a tua fala porque linka com uma outra coisa que eu não botei no meu mapa mental aqui mas que ajuda bastante chegando a reta final e aí eu respondo algumas perguntas se tiver então eu estava indo agora para o campo você falou de cooperativa por isso que eu entrei no assunto do banco de economia popular porque ele financia justamente cooperativa banco de mulher banco do jovem banco para dependentes químicos que estão em fase de recuperação então assim ele pode ser implementado para diferentes pautas de acordo com a realidade da situação eu vou passar para você o contato você vai gostar professor não vai ser o maior prazer eu então vou voltar aqui deixa eu só abrir a tela aqui que eu deu então agora a gente está olhando esse campo roxo lilás aqui homem não é muito bom com cor azul fraco azul escuro enfim deixa eu só aumentar aqui que eu acabei colocando muito pequeno vamos ver se melhora para vocês melhorou mas diminui mais um pouquinho são só são só quatro quadradinhos lilás eu vou passando aqui não te preocupa então o projeto municipal desenvolvimento ele tem que isso aqui um pouco ideias que estavam na minha monografia de graduação que falava sobre Porto Alegre Tecnópolis e inovação tecnológica e tal aos poucos eu fui migrando mais para a área que eu sou apaixonado que é a história econômica economia brasileira macroeconomia mas já tive muito estudo mais nessa área de inovação porque eu tive uma orientadora que era muito boa nisso que é a professora Maria Alice Lahori então na minha época de graduação foi muito focada essa questão de inovação tecnológica enfim então eu acabo dominando um pouquinho sobre isso e ajuda porque isso acaba entrando no importante que é um projeto maior que é um projeto nacional então vamos ver aqui esses cinco itens aqui o município espacial reordenamento do espaço urbano é aquele exemplo que eu estava te dando qual é o segredo do shopping o shopping reúne o comércio no local as pessoas vão no shopping elas têm vários acessos ali só que o shopping acaba sendo monopolizado por quem é dono do shopping com as alugueles caros etc mas daqui a pouco se tu começa a criar outros polos locais reunindo essas pessoas que têm empreendimentos com um aluguel muito mais acessivo com o tal isso vai gerar uma rede quando eu fui para João Pessoa uma vez tinha um espaço ali que era uma feira onde tinha várias tapiocas vários tal fomentar coisas assim que as pessoas porque isso vai ser um momento de lazer mas também de gerar emprego renda para o município então o fator econômico que é a criação de empregos que esse fator espacial ele acaba meio que contribuindo com a criação de empregos que vai afetar tanto o setor terciário secundário ou primário sociológica ou seja adoção de novas posturas relativas à organização do trabalho fazendo com que sabe que uma das reformas que o Jango propunha é que os trabalhadores das empresas tivessem participação nos lucros isso seria a coisa mais revolucionária para o capitalismo brasileiro por isso que derrubaram ele então assim adoção de novas posturas relativas à organização do trabalho ou seja o empregado ele não ser simplesmente um instrumento de obtenção de lucro ou seja ele seja um participante que ele possa daqui a pouco empreender e crescer também dentro do empreendimento gerar outra empresa que vai ser fornecedora para aquela etc enfim a política reforço dos fatores da natureza local e aí a importância de se escolher bem tanto os vereadores quanto o chefe do executivo porque é ele que vai tentar organizar esse estado em prol de um projeto nacional de desenvolvimento e se tiver alguém que defenda as livres forças de mercado o neoliberalismo pode ter certeza que ele está presta atenção numa coisa todo mundo que defende neoliberalismo vocês nunca vão ver esse governante fazer algo que vá de contra aos interesses dos 0,1% mais ricos do município do estado é fácil é só tu olhar me diz uma ação que tu tomou que contrariou os interesses desses 0,01 porque na verdade o neoliberalismo é uma ideologia do capital e não do capital empreendedor do pequeno médio empresário do capital quem? esse 0,1% mais ricos tecnológica desenvolvimento e transferência de tecnologia se o nosso país o Brasil tivesse focado nisso nós estaríamos em outra estrada infelizmente não o município pode tentar fazer isso também esse exemplo que tu deu desse senhor é o que? é o processo tecnológico no processo é um processo tecnológico bom e aí o estado então ele pode fazer o planejamento e administração e administração inovadoras com vista a exceção competitiva da região na sociedade do conhecimento locais para empresas e laboratórios de pesquisa serviços básicos promoção de sinergia entre entre escolas empresas o município o estado promoção da sinergia dos agentes de inovação da região daqui a pouco esse senhor que comentou ele podia estar dando cursos palestras etc que iam estar promovendo outras coisas que iam inovar em outras áreas outros setores isso tem que ter apoio do estado uma gleba ou seja uma infraestrutura para receber empresas centros de pesquisa organizações anciliares promoção de sinergia etc se possível algumas incubadoras que são importantes esse meu ex orientando que tu vai conversar com ele ele está incubado numa incubadora aqui no Rio Grande do Sul na Unicinos e essa empresa dele está sendo revolucionária para muitos municípios no que tange a questão de atendimento de saúde marcação de consultas inclusive agora no período da pandemia tem uma coisa exclusiva sobre a questão do coronavírus etc isso é uma inovação que está contribuindo para o município né então esses quatro fatores vão colaborando contribuindo para o que tange que é o maior de tudo que é o que o desenvolvimento socioeconômico do município tá aqui está o meu canal quem quiser se inscrever Cássio Moreira no YouTube se inscreve dá um like também se inscreve no teu conexão trabalhista também muito bom muito parabéns pelo teu ótimo trabalho viu enfim tentei ser quase que pontual em uma hora para sobrar uns dois minutos ainda para alguma pergunta e fechar dentro da uma hora que eu me comprometi contigo Carolina professor obrigada por participar com a gente onde não há estado forte participativo não há desenvolvimento obrigado eu que agradeço professor deixa eu te passar uma pergunta de uma internauta Fabiana Cristina Moretti ela fez duas perguntas na sequência Cássio qual será o futuro do Brasil caso continuemos nas mãos de governantes entreguistas e que trabalham contra a nossa soberania essa é a primeira professor na sequência ela pergunta sobre o entreguismo e a soberania e na sequência qual será o nosso futuro a curto médio prazo caso não elejamos um projeto nacional de desenvolvimento bom as duas perguntas estão muito conectadas muito conectadas a primeira é assim nós temos no nosso país enfim é uma situação onde esse 0,01 que sempre teve muito controle de tudo principalmente pelo congresso está tendo o controle total de tudo e nem sempre o interesse desse 0,01 e muitas vezes o contrário não é o interesse dos demais só que essa ideologia neoliberal ela faz com que as pessoas sonhem um dia estar dentro desse 0,01 só que elas não tem noção que é muito dinheiro muito 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 para ter dentro do 10,01 é o cara que vai num jantar e gasta 30 mil numa garrafa de vinho né então assim só que se cria uma falsa ilusão por alguns casos de um e um milhão do cara que começou do nada e ficou tal que traz essa esperança e aí a pessoa se coloca no lugar dela daquele milionário bilionário e daqui a pouco ele não gostaria que tivesse impostos mais altos etc para ele e se imaginando naquele local então isso eu estou assistindo um seriado Netflix que está falando muito sobre isso que é 3% que as pessoas fazem o processo para entrar nesses 3% e o resto os 97% estão em extrema miséria e esses 3% estão ou seja a gente está se encaminhando infelizmente para um país sem classe média onde tu vai ter uma classe alta rica que vai ter domínio praticamente de tudo com uma ideologia que ainda convence muita gente dessa outra classe pobre a defender os seus interesses então o Brasil em termos tecnológicos está se tornando uma nação que sempre foi um problema com menos geração de tecnologia está retrocedendo industrialmente que isso já foi desde a época do governo Fernando Henrique continuando o governo Lula Dilma o Silvio fala muito bem no livro dele então nós estamos voltando para uma situação antes de 30 de sermos um país estritamente exportador de commodities onde daqui a pouco a democracia começa a ficar ameaçada ou manipulada porque essa oligarquia que antes era a cafeira hoje é a oligarquia rentista essa oligarquia rentista que tem os seus braços na produção também e se não ganha dinheiro na produção ganha dinheiro no rentismo essa oligarquia vai fazer com que o nosso país seja um mero exportador de commodities ou seja a nossa soberania como país como indústria que foi muito bem que teve um sucesso enorme o país se tornou o Brasil se tornou um dos países mais industrializados da América da América Latina num curto espaço de tempo devido aos governos desenvolvimentistas onde o Estado tinha participação então esse é uma grande ameaça para o país e mais pelo próprio comportamento de alguns agentes políticos que nos governam cada vez mais eles têm aquela frase que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil e muitas vezes não tem coisas que é boa para os Estados Unidos é boa para o Brasil tem coisas que é boa para os Estados Unidos é ruim para o Brasil só que isso não está acontecendo então daqui a pouco a gente não retrocede só para 1930 a gente retrocede da época da colônia de o Brasil ser uma colônia e aí vai ter que se resolver essa questão da desigualdade socioeconômica e eu não consigo ver uma outra maneira de se resolver no longo prazo essa imensa desigualdade por eles que não seja repressão e a maneira que a gente propõe um projeto nacional de desenvolvimento é o que? é por meio do progresso da distribuição de renda da participação democrática e principalmente por meio da educação educação é progresso sabe que o lema positivista que deu origem ao lema da nossa bandeira ordem e progresso retiraram o amor era amor ordem e progresso então o nosso Brasil está faltando mais amor está faltando mais amor e menos violência menos armas menos intolerância porque a intolerância é um dos principais venenos com perdão da redundância que envenena a democracia a outra pergunta era ela fez duas perguntas muito próximas primeiro ela perguntou se a gente continuar com governos entreguistas essa ameaça a nossa soberania a segunda é se não eleger um projeto nacional exato é não interromper o que está sendo feito ou seja nós tínhamos nós temos a necessidade de usando a metáfora lembra que um cara o cara pra quem não sabe que eu me refiro é de Jesus enfim há dois mil e vinte anos atrás trabalhava muito com esses ensinamentos por meio de metáforas se nós não construirmos uma estrada que nos leva um jardim para todos e não interrompermos essa estrada essa estrada nos leva para um abismo então se nós não interrompermos essa falta de ideia para o Brasil e trocarmos por uma ideia de Brasil um projeto nacional de desenvolvimento o país enfim vai ser um país de muito poucos sempre foi e cada vez mais está sendo professor são duas questões minhas agora para eu continuar eu vou continuar nessa vertente que a gente estava abordando nós sabemos pelo nosso legado de Leonel Brizola e agora nós inspirados pelo Ciro Gomes que fala com a boca cheia que 82 das 100 melhores escolas públicas estão no Ceará essa é uma preocupação que eu tenho nós sabemos o retrocesso que nós estamos tendo desde o governo FHC e os governos ditos progressistas do PT não fizeram nada para reverter esse nosso essa nossa defasagem do nosso campo industrial a nossa industrialização só que você fala muito você salienta muito que nós temos que fomentar a inovação tecnológica ok professor nós temos agora um cenário que é o seguinte um governo federal que aplicou a política do teto dos gastos a PEC da morte que a gente chama que está congelando saúde e educação essa mesma política professor está cortando bolsas de doutorado bolsas de pós-doutorado essa mesma política professor ela pretende mudar a metodologia de indicação dos reitores nas universidades federais como é que a gente vai lidar professor com essa demanda da revolução da quarta revolução industrial que invoca a necessidade de uma de fomentar a tecnologia então nós temos essa avenida pedindo renovação tecnológica para que a gente pare de virar exportador de commodity mas essa outra avenida professor ela não está mais sendo não dá para trafegar por ela porque nós estamos dando corte de educação por mais que agora a gente fala para tudo elegemos um governo progressista vamos investir em uma educação de qualidade ficou um buraco ficou uma lacuna a gente vai ter que importar profissional de tecnologia por esse período enquanto a gente não consiga dar formação enquanto não tenhamos profissionais preparados aqui por esse período de tempo a gente vai ter que trazer eles de fora para aguentar até que a gente tenha formado os nossos como que você vê isso e emendando isso já que você está num ambiente acadêmico eu sei que você é professor universitário eu queria que você me passasse um termômetro uma energia o que que os jovens estão pensando disso professor porque eu vivo no ambiente do trabalhismo eu trabalho num sindicato e mesmo trabalhando onde você disse que o primeiro órgão do corpo humano onde eles sentem é o bolso professor eles não estão sentindo ainda o que a reforma trabalhista fez com eles eles não estão sentindo ainda o que a reforma da previdência fez com eles professor e cada vez mais está difícil para nós passarmos para eles essa linguagem da perda de direitos como que você professor universitário preparado um professor universitário do campo progressista está conseguindo dialogar com a juventude é bom é primeiro só uma coisa que talvez faltou na minha fala que eu acho que é importante inclusive até está o Ciro fala muito isso no livro dele é que durante o período da inflação a inflação era uma forma de transferir transferir renda da classe mais pobre média para a classe mais alta estou me referindo muito a esse 0,01% tá enfim não é o 1% não chega nem ser o 1% é o 0,01% porque algumas pessoas começam a sentir ah eu estou dentro do 1% o problema está no 0,01% que tem mais renda do que o Ciro fala que 5 pessoas tem mais renda do que 100 milhões de pessoas juntas isso é uma coisa mundial também mas no Brasil muito mais o grande problema do Brasil não é a corrupção a corrupção não é uma causa é uma consequência o grande problema do Brasil é a nossa imensa desigualdade socioeconômica então durante o período da inflação ainda mais com a correção monetária que foi criada lá no governo no Paegue no Castelo Branco a inflação era uma forma de transferir renda para a classe mais alta com a estabilidade monetária com o pai do plano real que é o Itamar Franco e não o Fernando Henrique Cardoso é o Itamar Franco cujos ministros que elaboraram o plano real principalmente Pérsio Arida e Lara Rezende e os três ministros Fernando Henrique e o Rupen e o Rico Padecido Gomes na implementação do plano real mas o pai do plano real era o presidente então que era o Itamar Franco com a estabilidade monetária com o plano real a forma de transferir renda para esse 0,1% era por meio dos juros da dívida que quem é que detetinha a grande parcela desses juros da dívida da dívida o 0,1% mais rico só que agora nós temos um país que está com uma insuficiência de demanda com uma capacidade enorme ociosa que eles estão acreditando que vai crescer em V vai ter uma volta de crescimento pequeno porque a capacidade ociosa é muito grande mas não é sustentável ou seja eles estão muito preocupados em crescimento econômico enquanto eles deveriam estar preocupados com desenvolvimento econômico aí que reside toda a grande diferença porque só o crescimento não gera não leva ao desenvolvimento econômico então nesse período dos juros o juro era a forma de transferir renda do segmento mais baixo para a classe mais alta mas como agora os juros é verdade nesse governo está um dos menores patamares de juros da nossa história muito pela crise que nós vivemos desde as manifestações de junho de 2013 na minha opinião é aí que começou o desmoronamento do Brasil falávamos que o gigante acordou eu dizia acordou mas esqueceu de se politizar então hoje como não tem dinheiro quase para pagar juros a ideia é o que? o desmonte é diminuição do Estado para fazer com que esse dinheiro não vá para serviços públicos e aí a reforma administrativa é uma clara tentativa disso de diminuir esse custo desse Estado e não se preocupar com a sua melhora da sua eficiência a sua modernização mas sim diminuir o Estado para fazer com que esse dinheiro diminua impostos e também esse dinheiro dos impostos que quem paga verdadeiramente imposto no Brasil é a classe média é a classe baixa classe rica não paga jet ski não paga querem cobrar imposto de livro mas jet ski lancha não paga então vai fazer com que sobre dinheiro para o que? já que não vai ter tanto serviço públicos ou com custo menor etc esse dinheiro também vai servir para pagamento de juros da dívida pública então é isso que está muito por trás dessas reformas liberalizantes elas querem criar mais dinheiro para poder pagar os juros da dívida porque essa para essa elite de 0,1% mas ricas de forma bem simplificada não é tão simples assim então essa que é a questão e aí a tua pergunta a segunda era no que na questão de eu perguntei para você professor nós temos uma demanda grande de inovação tecnológica por conta também da quarta revolução industrial só que agora a nossa realidade ela diz que nós temos 20 anos de congelamento de educação para que a gente interrompa esse ciclo de exportador de commodity comece a ter uma produção tecnológica comece a ter profissionais com essa formação mais tecnológica enquanto a gente não consegue que os nossos jovens que as nossas crianças tenham essa formação mesmo que a gente comece hoje a mudar a nossa realidade educacional a gente vai ter que importar esses profissionais trazer de outras de outros países porque vai ficar essa lacuna né se a gente tem Bolsonaro já são quatro anos a gente está em dois anos de governo Temer entendeu a gente tem uma lacuna aí já são seis anos de problemas educacionais no Brasil eu não sei se a gente consegue reverter a nossa realidade no próximo na próxima eleição federal e eu não sei por quanto quanto tempo ainda essa próxima realidade vai ser mudada se a gente se a gente consegue eleger um presidente comprometido com a educação a realidade não se muda também de uma hora para a outra né mas é que tá é que nem eu digo não adianta só eleger o executivo o presidente o governador o prefeito tem que eleger também legislativo que esteja comprometido com um projeto de desenvolvimento e tem gente comprometida em vários partidos diferentes né em relação a um projeto de desenvolvimento para o país então agora sim eu acho que o tecido humano é muito rico no Brasil o brasileiro é um falta talvez motivação e apoio mas o brasileiro é um povo muito criativo né famoso jeitinho brasileiro ele tenta criar ele tenta enfim de forma muitas vezes se usa esse termo de forma pejorativa mas também eu tô usando ele de forma criativa no sentido que ele é um povo que é muito empreendedor né até pelas dificuldades dizem que grandes multinacionais quando testam um gerente um gestor a prova de fogo é o Brasil porque se ele consegue se dar bem no Brasil ele se dá bem em qualquer lugar do mundo pela dificuldade que é né tal então assim de fato tem coisas que nós tivemos um avanço muito grande ao longo dos governos do PT no sentido de acesso à educação né mas teve o gargalo que é o que a qualidade da educação que não foi resolvida especialmente no ensino básico cujo o corresponsável é os municípios e os estados como eu comentei lá no início que são os estados então assim isso perpassa então porque uma mudança na política educacional do país notem que são coisas que são de médio e longo prazo mas algumas coisas já estavam ou seja nós temos antigamente na época que eu fiz faculdade eu só podia estudar na URGS se não fosse na URGS eu não teria condições de estudar claro que a gente estava começando a retroceder nisso mas por um tempo eu presenciei que as pessoas podiam entrar aumentaram a vaga nas universidades institutos federais ProUni enfim isso está sendo retroagido porque como eu falei a crítica isso foram mudanças que não foram mudanças estruturais tanto que troca governo pode se acabar com tudo que está sendo feito então essa é uma crítica que o Ciro faz fortemente a governos passados especialmente os governos do PT porque essas mudanças não foram mudanças estruturais sustentáveis mas isso foram sementes que foram plantadas e que existe então essa massa de pessoas que só precisam acreditar e aí eu acho que o Ciro foi muito feliz na derivação do título dele que ele fala projeto nacional dever da esperança agora a partir do momento que começa a ter esperança para o país e aí eu acho que é um papel de cada um de nós de promover essa esperança no sentido da gente encontrar o caminho certo que trilhe a trajetória do desenvolvimento socioeconômico para o país professor eu fiz uma última pergunta que é justamente sobre como dialogar com a população eu disse a minha realidade onde eu trabalho eu perguntei para você porque eu sei que você é professor universitário como conversar com a população e eu queria um termômetro seu se os jovens estão percebendo essa ameaça estão fazendo essa leitura do cenário infelizmente não primeiro eu como professor eu tenho que pensar muito no sentido de fazer as pessoas pensarem e pensarem de forma diferente ou seja eu para os meus alunos eu incentivo eles a lerem Hayek Keynes, Marques lerem de tudo porque quanto mais tu lê de tudo mais tu vai construir a tua opinião e não vai ser usado para doutrinação eu defendo muito o trabalhismo no sentido ideológico muito antes de enfim desde que eu me entendo que começo a ler sobre história política etc e o trabalhismo é uma ideologia que está muito acima dos partidos tem partidos que tem trabalhismo no nome não tem nada de trabalhista tem partidos que tem trabalhista e tem gente de direita de esquerda enfim o trabalhismo é uma ideologia que ela ela é uma ideologia dentro do capitalismo que ela prega o que? uma maior harmonia entre o capital e o trabalho e que o capital seja usado com uma função social então o trabalhismo é extremamente contra a usura o rentismo e é o rentismo hoje que domina uma boa parte das economias mundiais especialmente no Brasil então esse rentismo ele acaba tendo influência nos meios de comunicação nos jornais então tu liga e isso é muito fácil tu vai começando a tornar homogênea uma visão da sociedade então valorizem muito programas que levam ao contraponto né eu tento fazer um contraponto no meu canal o contraponto da grande mídia né porque a grande mídia provavelmente fala coisas diferentes do que eu de muitas pessoas que eu entrevisto agora em aula enfim tu tem que ser o mais imparcial possível no sentido de fazer com que os que os estudantes alunos enfim pensem por si próprio e eles pesquisem leiam etc pra que eles formem então como eu tenho essa abordagem muito profissional e também consigo ter esse feedback de olhar eu percebo que essa essa cultura liberal ela meio que está se enraizando na sociedade brasileira e a nossa juventude está sendo distraída com várias outras coisas que as tecnologias ajudam né as mídias sociais Instagram Facebook enfim né as nossas músicas não são músicas mais politizadas como eram na década de 80 hoje se fala de um monte de coisas que te distraem é aquela velha metáfora do mágico te distrai com um monte de coisas pra ti não ter consciência social em prol de um projeto nacional desenvolvimento professor nós estamos com uma hora e 23 papo tá bom eu não sei se você tem horário por mim eu esticava mas eu sei que você tem bastante compromisso eu queria te agradecer viu Carol pela tua disponibilidade de colocar esse assunto em pauta e um pouco que reflete disso que eu estou falando é que lives tipo essa não estou dizendo essa porque eu não quero ser pretencioso mas assim lives parecidas com essas que deveriam ter milhares milhões de acessos infelizmente outras coisas ou seja superficiais que são importantes porque podem distrair as pessoas alegrar etc mas superficiais no sentido de de um projeto de como não queremos uma melhora de vida para as pessoas etc acabam tendo muito mais visualizações do que coisas realmente importantes no próprio coletivo as pessoas cada vez mais elas acham que elas crescem na vida só por mérito próprio só que elas esquecem que elas dependem de um governo que crie uma uma conjuntura um arcabouço que facilite com que as suas capacidades sejam valorizadas e e progridam na vida e elas acham muito que é apenas mérito próprio eu me dei meio da vida não na verdade é daqui a pouco a conjuntura macroeconômica do país que te possibilitou desenvolver essas tuas aptidões e as pessoas não têm cada vez mais consciência disso e algumas trazem essa questão de colocar na religiosidade que é extremamente importante fundamental mas às vezes colocam só como se isso fosse resolver e isso é importante mas é um conjunto de fatores então essa visão mais holística da sociedade nós estamos perdendo muito e o próprio neoliberalismo econômico prega isso que as pessoas fiquem cada vez mais individualistas e portanto elas não tenham aquela visão do todo elas só tenham a visão da daquela colocação de parafuso mas elas não têm visão do que aquela máquina do parafuso representa e o que aquela máquina é capaz de fazer professor eu vou eu vou colocar eu vou colocar um exemplo prático com relação a isso eu tenho uma conhecida morava no Chile até pouco tempo e a crise que essa crise que assombrou o Chile nós sabemos os motivos econômicos dessa crise ela veio para cá com a família e hoje a gente estava tendo uma conversa aleatória encontrei com ela por acaso e ela me disse eleitora do Bolsonaro que se ela pudesse votar no Brasil ela acabou de chegar do Chile ela é brasileira me disse que iria votar no Bolsonaro e eu tentei justificar para ela que o que aconteceu no Chile o Paulo Guedes é a política econômica que vai que está sendo implementada no Brasil e um dos fatores que influenciaram ela para ela votar no Bolsonaro é esse fator religioso esse fator moral essas pautas morais uma influência religiosa porque aqui no interior de São Paulo os evangelhos eu não posso dizer os evangélicos em si os neopentecostais são uma influência muito forte no voto sabe professor então eu tentei argumentar para ela que ela vai precisar de política pública que ela vai precisar do Estado que em determinado momento ela vai querer financiar uma casa em determinado momento ela vai precisar que os filhos estudem então ela vai precisar e não conseguir ela disse não eu vou conseguir sozinha não eu não preciso disso não eu trabalho e pago parcelado complicado né professor sim bom eu tenho uma religiosidade muito forte né enfim isso é um assunto bastante delicado porque mexe muito com as crenças das pessoas enfim e isso é importante também né elas tem que elas tem que ter liberdade de crer enfim no que elas querem a única coisa que eu digo é que muitas vezes parafraseando até Humberto Gessiger que era vocalista dos engenheiros compositor vocalista enfim da antiga banda de engenheiros do Havaí que tem uma frase dele que diz assim que é muito engraçado que estejam no mesmo lado os que querem iludir e os que querem iluminar então o que que eu quero dizer com isso a partir do momento que a tua igreja tu vê que ela está entrando na política está falando de política Judas dizia já né separar as coisas né a partir do momento que a tua igreja está falando de dinheiro começa a ficar atento né porque enfim dinheiro não é uma coisa de Deus é uma coisa dos homens e a política também não é uma coisa de Deus é uma coisa dos homens então quando a religião na minha humilde opinião começa a se misturar com dinheiro pedir dinheiro ou com política vota em tal vota tal pastor entrando na igreja na política etc já está completamente desvirtuado da principal concepção na minha opinião da religiosidade então essa é a minha humilde opinião né tem pessoas que podem pensar diferentes mas eu acho que é uma forma de ficar atento qualquer forma de fanatismo Humberto Gersky tinha uma frase que o fascismo é fascinante deixa a gente ignorante e fascinada eu vou parafrasear Humberto Gersky dizendo o seguinte o fanatismo é fascinante deixa a gente fanática e fascinada que é a mensagem viu professor obrigada fica o convite para a gente fazer um próximo bate-papo eu sei que você tem feito bastante bastante conversa construtiva no seu canal conversas e café eu vou trocar eu vou trocar os contatos com você vou te passar o contato do senhor Joaquim que tem esse banco comunitário peço também o contato do Moisés e vou tentar te enviar essa monografia da minha amiga que falou que fala dos meios de comunicação do Getúlio Vargas a gente vai tentando construir debates e conversas conforme a sua disponibilidade também Carol a todos que estão nos assistindo e que vierem nos assistir eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando e conclamo vocês a pensarem o que vocês querem como um projeto nacional de desenvolvimento para o país eu acho que esse é o caminho e nós somos os agentes da mudança fiquem com Deus fiquem em casa quem puder quem sair sair com máscara porque quem sair sem máscara está contribuindo para a morte de milhares de pessoas então muito obrigado pela tua atenção e te agradeço a ti até a próxima obrigada professor parabéns por essa conversa de hoje viu obrigada mesmo obrigado beijo boa noite para você boa noite até